Esse é meu forró do menção, apaixona os corações Galera Marte Tianguá, moçada boa de frecheirinha Galera que curta o forró do menção E aí? Esse termino com o milho e tá chorando É água com açúcar, o meu amor Se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Coincidência, você sozinho eu também sou Por que a gente não se amarra quando o outro dá um nó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir, amor Tenta o meu por favor Se não cê me senta cá fora, vai embora, diz que não deu Antes de desistir, amor Tenta o meu por favor Se não cê me senta cá fora, vai embora, diz que não deu Mas antes disso, prova o beijo meu Oh, pra se apaixonar Esse termino com a rota de sol Coincidência, ó Você sozinho eu também sou Você sozinho eu também sou Por que a gente não se amarra quando o outro dá um nó Eu sei você quer desistir, amor Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir, amor Tenta o meu por favor Se não cê me senta cá fora, vai embora, diz que não deu Mas antes de desistir, amor Mas antes disso, prova o beijo meu Oh, pra se apaixonar Esse é o meu por favor Olha que se liga galera, quando já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir nesse ano Vou levar uma não, duas quengas intrigadas Dois batulhas raparigueiras, é quatro dias de chivada Olha que se liga galera, quando já tá chegando Arrubei uma casa pra curtir nesse ano Vou levar uma não, duas quengas intrigadas Dois batulhas raparigueiras, é quatro dias, vai Vem cachaça e quenga Pare Dom Loló, termine com a mulher Vem comigo, vem Cachaça e quenga Pare Dom Loló, termine com a mulher Bota putaria só, cachaça e quenga Pare Dom Loló, termine com a mulher Bota pra descer Essa diga em nome na guitarra, menina Bota pra descer Olha que se liga galera, o canto já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir nesse ano Vou levar uma não, duas quengas intrigadas Dois batulhas raparigueiras, é quatro dias, vai Vai lá que se liga galera, o canto já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir nesse ano Vou levar uma não, duas quengas intrigadas Dois batulhas raparigueiras, é quatro dias, vai Cachaça e quenga Pare Dom Loló, termine com a mulher Pode descer, pode descer até o chão, vai Cachaça e quenga Pare Dom Loló, termine com a mulher Pra tocar no paredão, vai É cachaça e quenga Pare Dom Loló, eu terminei com a mulher Pra putara de ação, é cachaça e quenga Pare Dom Loló, terminei Bota pra descer, trejada dos teclados Cê é meu forró do lençol, viva Assim o povo dança, nem que não queira, menina Tem que respeitar Forró do lençol, a pegada do sucesso Fala se você se apaixonar Pra tocar no paredão Certo da manhã chegando em casa Mas a tentativa frustra Me beijei, beijei, fiquei no meu lugar Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Sofre, chora, te liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Sofre, chora, te liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre, chora, te liga Eu tô do lado que bebe Que sofre, chora, te liga Fala, sucesso! Falou, galera! Márcio, cora, é o senhorá Minha parceira, o Beledito Essa é pra você Cinco da manhã chegando em casa Mas a tentativa frustra Me beijei, beijei, fiquei no meu lugar Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim Adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Sofre, chora, te liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Sofre, chora, te liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre, chora, te liga Eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga Bora se apaixonar E você tá do lado que bebe Essa é a minha Roda, atenção Ao vivo Bora meu patrão Marco Borracheiro Galera de Bela Vista O senhorá, aquele abraço J.P. Barbie Autoescolamento do PEC Me liga se o barco de trás vira rico Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui passou a delícia A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Depois da sua insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Depois da sua insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Já pensou se eu parasse naquele dia De chuva e que a lama trabalhava Só gostaria de brilhar A vida melhor da bomba do que a Biela escura Aqui para com a loucura Se o barco de trás vira rico Só já repeti várias vezes esse som Daqui passou a delícia A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Desculpe minha lombra Depois da sua insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Depois da sua insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Bora DJ na rocha aí meu rei Bota pra descer Galera passa lá do sítio feira Que puxa a rota de som aqui na braça Galera de Araticute Nem vida se o barco de trás vira rico Só já repeti várias vezes esse som Daqui passou a delícia A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Depois da sua insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eleva o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Depois da sua insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eleva o nível do imprevisível Bota pra cima Sem meu porroto de salve Bora meu pastor Alessandro Galera do espaço Mangueirão de Acarap Temos junto Bora mais Portela Portela moda Saca o bia Se você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom no jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Sucesso Bora galera Marcio de Fortaleza Galera do Distrito Federal Brasília Galera com foto de som Vira praço Para meu patrão Renato Paredão Temos junto Eu sei que você Não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom no jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Bora bebê Bora Investe em mim Acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Isso é um sucesso apaixonado É pra tocar num paredão Autoescolamento do JP Bora jogando cabrileiro Separação tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Vem comigo assim Investe em mim Acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Deixando os teclados Mais apaixonado o Brasil Exame um ponto só A pegada do sucesso Bora mais Fortela Modas Que abraço Pega Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco eu tenho Quase dá Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Nada vai faltar Eu tenho roche No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir seu amor Pede seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Não vai faltar Amor O resto Cuide a Deus Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor O resto Cuide a Deus Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco eu tenho Posso dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Nada vai faltar Eu tenho roche No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pede seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor O resto Cuide a Deus Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor O resto Cuide a Deus Alô galera Massa de Brasília Galera de Fortaleza Curte Forrózão Aqui no braço Vai pra tocar Não para então Vai 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 Pega Se você não me quer É bem melhor falar O seu silêncio Meu matrato Só me faz chorar O sol Os ouve Joga fora O meu sentimento Se já tiverem Outro que custa dizer Que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tema O que passa Por perca de tempo E aí Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar Inclorando pelo meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro Que apague A sua traição Se você não me quer É bem melhor falar O seu silêncio Me ligar Implorando pelo meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro Que apague A sua traição Bora simbora Esse é meu porrota de sal Vivo Bora JP Babo Javano Cabrileiro Autoescola Método Porrota de sal Vivo Pega Forrózão Tonio de Sol A pegada Forró Olha em balança Alô meu parceiro Júlio esvade A cara Toda galera Mostra o manda Aquela aí Costilho Forró Tonio de Sol Vai Digno da guitarra O nome dele Vamos simbora Assim ó Batei meu chapéu Empoeirado Na fio dela Eu dei um trato Hoje eu tô Calbói no máximo Na volta de couro De avestros Validão Me marraizou Hoje o viveiro Vai ser embaçado Hoje eu matava Saudade da cima Pica pra dentro Vou passar pra cima Se namorando Eu não prestava Solteiro Menos ainda Minha pegada É violenta Do jeito Que elas gostam Prazer Eu sou o cara Raparigueiro Da roça Minha mão É calejada E a minha Voz é grossa Prazer Eu sou o cara É o raparigueiro Da roça Papai Bora pra cima Forrózão Atom e sol A pegada Do sucesso Bora Tigre na guitarra É hoje que o sal Chega amanhã Bora meu patão Zé de restaurante Aquele abraço Meu filho Restaurante Zé de restaurante Eu batei meu chapéu Empoeirado Na fiver Meu velho Um prato Hoje eu tô Cabói No máximo Na porta De couro De avestruz Paridão E uma Rai Lutz Hoje o piseiro Vai ser embaçado Hoje que eu Mata a saudade Da cima É pica pra dentro Vou passar pra cima Ser namorando Eu não prestava Solteiro Menonza A minha pegada É violenta O jeito Que elas gostam Pra ver Eu sou o cara Raparigueiro Da roça Minhas mãos É calejada E a minha Voz é grossa Pra ver Eu sou o cara Raparigueiro Da roça Minha pegada É violenta Do jeito Que o povo Gosta Prazer Eu sou o cara Raparigueiro Da roça Minha mão É calejada E a minha Voz É grossa Prazer Eu sou do Trucearense Raparigueiro Da roça Vem Pra tocar No paredão Bora Bora Descer Ladrão Bora Meu patrão Jefferson Gordinho Bela Vista Tô junto Pra tocar No paredão Bora Roberto Do pão Do pão Forrozão Tone A pegada Do sucesso Esse é o Forro do Salve Vivo Bora balançar Que safada Como é que tem coragem De falar na minha cara Que só fez comigo O que tu fez aí em casa Oh Oh Tava lembrando de você Cima de mim Surtada Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora Pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Oh Menina levada Sinto o tempo a fome quando eu tô lá em casa Quando não resisto aqui com a cara de chapada Me toma aqui comigo que eu quero te ver chapada Oh Oh Salvada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só fez comigo o que tu fez aí em casa Oh Tava lembrando de você Cima de mim Surtada Tada 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 Ela é uma diaba E ela é uma diaba Bora TJ Essa é pra tocar nos paredões Essa é a minha corrada de sol Ao vivo Bora JP Bárbara Marcelo Javônia Cabrera Toca comigo no forró Alto escola Método Meu patrão Geraldo Dantas A caixa do forró E safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só fez comigo o que tu fez aí em casa Oh Tava lembrando de você Tava lembrando de você Cima de mim Surtada Tada 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 Olha que ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Oh Menina levada Eu sinto teu perfume quando eu tô na estrada Quando eu não resisto a tua cara de safada Fuma aqui comigo o que eu quero te ver chapada Oh Que safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só fez comigo o que tu fez aí em casa Oh Tá lembrando de você Cima de mim Surtada Tada 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 Olha que ela é uma diaba Olha que ela é uma diaba Chiba Forrozão Antônio Sol A pegada Do sucesso Bora galera Márcio de Bela Vista Ceará Moçada Eurapapa Júlio Júlio A pegada Arач No Chiba Márcio Legenda Adriana Zanotto